Fala galera, WPG está na área com mais um vídeo sobre dominó Nesse vídeo aqui de hoje galera, vou trazer um vídeo que eu estava devendo para trazer no canal que ainda não trouxe É de uma saída sem bucha, beleza? Então vamos lá, antes de mais nada galera, deixa seu like aí se você gostar do vídeo, se inscreve no canal também E também dá uma passadinha no canal do parceiro Everi Games HD, que é o canal do Manoel, beleza? Então galera, vamos lá Aqui vou sair com a pedra sem bucha, quem vai sair é esse jogo aqui A simulação é uma simulação de dupla, beleza? Porém é como se estivesse jogando quatro pessoas que pensam do jeito que eu penso jogando Vamos lá então galera, aqui eu tenho três ternos, três quinas e três duques Vou sair uma pedra aqui que eu tenho duas pontas a mais Então aqui vou sair com quina de terno Vamos lá, sair com quina de terno Então vamos já para as técnicas, as dicas nesse jogo Aqui eu tenho terno de duque e tenho quina de ais com três ais e terno de duque é apenas um duque Então a jogada certa aqui se fazer nessa mão aqui é a quina de ais Aqui galera, eu tenho a puxa de terno e uma pedra de quina, que é a pedra do meu parceiro Porém vou negar essas duas pedras, não vou jogá-las agora Mas na volta vou tentar puxar o jogo do meu parceiro Aqui eu tenho ais de cena para jogar ais de duque e ais de quadra Se eu jogar o duque tem minha bucha, se eu jogar a cena eu tenho mais uma cena na mão Se eu jogar a quadra eu tenho mais uma Então a jogada certa aqui é uma dessas duas aqui Porém vou jogar a ais de cena Agora a grande real dessa jogada galera Vou mostrar para vocês aqui Agora é essa vez aqui Tenho três senas e dois ternos Galera, aqui você tem bucha de cena Porém se você rolar lá, eu diria que é essa jogada de um jogador amador Principalmente em torneios, se você estiver jogando apostada aí Beleza? Então vamos lá Aqui, esse aqui saiu com terno de quina Provavelmente ele tem mais terno, mais quina Ao menos um de cada Ou seja, eu não posso deitar a bucha de cena nessa hora Porque se eu deitar aqui, vai estar o terno aberto para ele Mesmo se ele não tiver cena, ele vai ter terno para jogar Com certeza ele não sairia com duas pedras de um naipe só Faltando um na mão Então a jogada certa é essa aqui galera Vou virar duas cena Claro que aqui, essa simulação é como se eu não estivesse vendo a mão dele Porém aqui, ele passou na cena E aqui galera, aquela velha estratégia de novo Vou jogar a pedra Como é que eu vou jogar o brigado, uma das duas pedras Vou jogar a pedra que eu tenha mais na mão Vou jogar a cena de liso Que eu tenho mais dois de liso na mão E aqui galera, sem sombra de dúvidas Meu parceiro passou na cena Então, o que eu tenho que fazer? Eliminar logo essa bucha Para ficar duas pedras de cena fora e matar essa bucha E como meu parceiro passou Eu não posso segurar essa pedra aqui Porque eu vou estar deixando meus oponentes na vez Então, sem sombra de dúvidas Mata logo a cena que meu parceiro passou Beleza? Então, continuando a jogada aqui Esse aqui já deduziu que a bucha de liso pode estar ali Ou aqui, até porque esse aqui ainda não rolou Mas claro, vou fazer a simulação para vocês agora Agora, a vez é desse aqui Ou seja, eu tenho esse liso de terno Que é as duas pontas que eu tenho na mão em única E com certeza não vou mandar essa pedra Porque esse aqui saiu de terno Com certeza, aquela velha estratégia Ele tem um ou mais na mão Aqui galera, olha só Quina de quadra poderia estar forçando Quadra para entrar terno E aqui eu tenho a bucha de quina Como poderia estar forçando aqui a quadra E poderia entrar a quadra de terno Que é a que está aqui Eu vou rolar a bucha de quina Aqui vou rolar a bucha de quina Primeiramente galera Eu rolando a bucha de quina Aqui saiu com quina de terno Ou seja, ele pode virar duas quinas Para cima do meu parceiro Porém, se ele virar duas quinas Eu aqui tenho ainda a quina para jogar Então, se lá não tiver Eu tenho a quina e fico na vez Então, vamos lá Voltando aqui Eu saio o jogo galera Vou ensinar para vocês aqui uma velha estratégia Muito boa de profissional Beleza? Eu saio o jogo Já passei Certo? Certo Eu já passei Porém, tenho que dar um passe nele ali Cara Eu vou dar um passe nele Assim Forçando duas quinas Porque meu parceiro não rolou a bucha de liso Claro que poderia ter rolado Mas ele optou por matar a cena Ele pode ter a bucha de liso lá Mas aqui Vou falar para vocês Eu passei o jogo Porém, vou virar duas quinas A quina é minha Você vai se perguntar Mas por que cara? Você passou o jogo Você vai dar passe no seu parceiro Calma galera Vou ensinar para vocês a técnica Calma aí Olha só Eu virei duas quinas A quina é minha Certo? Certo Eu tenho que dar um passe nele Porém, dei um passe nele Esse aqui Passou E meu parceiro também Passou Ou seja A estratégia era dar um passe nele Porém, meu parceiro foi junto E na volta Esse aqui jogou quina de quadra Ou seja Como ele jogou quina de quadra Eu tenho duas quadras na mão ainda Ou seja Eu dei um passe no meu parceiro Mesmo sabendo se meu parceiro passasse E aqui jogasse Eu teria a pedra Que viria na mão Ou seja Se não caísse Se caísse cena Por exemplo Quina de cena Eu não iria virar a tua esquina Porque eu ia dar um passe nele E um passe no meu parceiro E viria uma pedra Que eu não teria na mão Então Como eu virei duas esquinas Com certeza viraria quadra E agora Aquela velha estratégia Cara Eu não tenho cena Com certeza meu parceiro Pode ter uma Ou nenhuma mais Eu sei que a cena Pode estar na mão De um dos dois Todas ou nenhumas Ou pode estar duas aqui E uma lá Como vocês estão vendo Na simulação aqui Ou seja Vou jogar uma pedra Que vai evitar De cair cena Ou seja Se eu botar o duque Duque de cena Tá fora E tem bucha de duque Fora também Então A pedra de venta galera É a pedra de terno É essa aqui Porque a terno de cena Tá fora Então Vou botar Terno de cena Aqui Bota terno de duque E já deduzi também Que a bucha de terno Não está na mão ali Pode estar aqui Ou aqui Aqui Agora é a vez do meu parceiro Aquela estratégia De novo galera Meu parceiro Aqui Passou na cena No começo Esse aqui Virou terno de cena Duas cenas Eu passei Aqui passou Na cena Ou seja Se eu rolar A bucha de duque Cena de duque Tá fora Pode cair cena de duque Meu parceiro Meu parceiro Quebrar a ponta lá Ou seja Eu não vou deitar A bucha de duque Cara Muita atenção nessa hora A hora de rolar a bucha Que seu parceiro Que pode entrar A pedra Que seu parceiro Não tem Não rola Então Eu vou botar Um ais Por que? Por que eu vou botar ais? Porque cena de ais Está na mesa Ou seja Cena de ais Aqui não tem ais Mesmo se ele tivesse A jogada certa Era botar ais Então ele passou No ais Então Voltando àquela velha ativa Aquela velha estratégia Como Eles tem a cena Meu parceiro também pode ter uma Eu já deduzi Que ele não deitou a bucha Para negar A cena Com certeza a bucha de duque Também poderia estar ali Mas meu parceiro fez uma jogada Muito boa Ou seja Eu vou botar Esse terno aqui Por que? Eu botei um terno Não entra cena nessa hora Só se alguém matar o terno aqui Com o terno de liso E mesmo assim não entra ali Porque cena de liso está ali Aqui passou Novamente Já tomou dois passos Meu parceiro deitou A bucha de terno E aqui Vai jogar Obrigado O terno de liso E aqui Como eu falei galera Esse aqui Já passou Ou seja Eu estou na vez de novo Aqui Eu poderia jogar uma pedra Que não Que na volta Não pode cair cena Ou seja Vai cair De qualquer jeito Porque Os dois lados Vai entrar duque Ou seja Aqui na lá em cima É minha Então Eu vou jogar no liso Joguei no liso Aqui Vai entrar a bucha de duque Ou cena de duque Meu parceiro rolou Lá passou de novo E aqui Como eu falei Vai entrar a cena De duque E lá Eu vou entrar Com a quina Claro que eu não tenho cena Lá Ele Vai matar a bucha Desse aqui Cena com cena de quadra Aquela velha Aquela velha dica Aquela velha coisa Que eu vou falar pra vocês Esse aqui Ele fez uma jogada De mestre Fazendo Terno de cena Virando duas cena Porém Como vocês estão vendo aqui Por hora do destino Ele morreu Com a bucha de cena Na mão Ele poderia ter rolado Aqui Mas com certeza Não deu Ele tentou dar um passe Nesse aqui Ele deu um passe Mas o jogo que ele tinha lá Não era um jogo também Muito bom Então Esse jogo aí Ficou meio a mercê mesmo Cara Aqui Eu tenho Duas pedras pra jogar Aqui não tem muito Se pensar Se pensar Se eu botar Se eu botar Ais Entrar Ais E ais E liso E se eu botar Liso Vai entrar Liso E liso De ais Então Não tem o que se pensar Qualquer pedra que eu jogasse Esse aqui Iria passar E aqui Bateu o jogo Ou seja Galera Antes de terminar o vídeo Vou ensinar pra vocês Esse aqui Passou Passou Certo Certo Porém Esse aqui Passou E ainda conseguiu Bater o jogo Porque Ele passou Na cena No começo E esse aqui Tinha lá pra jogar Mas preferiu Quebrar a cena Ou seja Como ele passou Uma pedra E o parceiro lá Viu que ele passou E quebrou a pedra Que era a bucha Esses daqui Perderam o jogo Porque a dupla Jogaram Muito bem Ou seja Se tronizaram Muito bem Nesse jogo Beleza Então Quem gostou do vídeo Galera Deixa seu like Compartilhe Pra geral Essa dica aí É uma dica Muito importante Uma dica Que eu tava devendo Pra trazer no canal Que é uma saída Sem ser de bucha Que é de duas pedras Uma pedra De duas pontas Porém Nesse jogo aqui Não deu pra explicar Pra puxar o jogo Porque o meu parceiro Não tinha um jogo Muito bom Mas aí Vou trazer uma dica Muito importante Galera Eu saindo com o jogo Meu parceiro Não tem esse jogo Na mão Que é um jogo De 80% Perdido Beleza Então galera Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha Se inscreve no canal Quem gostou E dá passadinha também No canal do parceiro Avenue Games HD Até a próxima galera Valeu Tchau Fui Tchau